O que é o Flamengo? O posicionamento, olha aí a chegada dele Com a mão esquerda Lá vai o Roger, já fez 3 gols de falta esse ano Ele bate de perna à esquerda rasqueiro Mas nas mãos do goleiro Diego Foi lá pra encaixar o goleiro do Flamengo Com o Rosinei, já ligou lá na esquerda Corinthians vai chegando Tá pedido lá na área o Jô A bola é pra ele, bateu de primeira Gol Valeu, valeu Do Corinthians Jô, número 30 Na marca de 23 minutos Num contra-ataque rapidíssimo da equipe do Corinthians Pegou de perna à esquerda É difícil pegar essa bola, hein O Jô meteu no cantinho 1 para o Corinthians 0 para o Flamengo em Mojimirim Uma bola perdida pelo ataque do Flamengo Tá jogando no lugar do Coelho Que está suspenso Boa bola do Jô Ali pro Edson O próprio Jô já correu pra área Tá esperando a bola Ele bateu A bola bate na rede Mas pelo lado de fora Recuou ali pro Fábio Costa Recuou na fogueira Saiu esquisito o Fábio Costa Bola com o Fabiano Oliveira Tenta passar pelo Anderson Ameaça bater com a perna à esquerda Renato emendou de fora Renato domina mais uma vez Cruza de perna à esquerda Júnior Baiano de cabeça Essa bola saiu Vai em velocidade o Corinthians Vai com 5 jogadores São 5 do Corinthians e 5 do Flamengo Gustavo Nery Entrou na área Levou pra perna à esquerda Bateu na trave Fim de papo no primeiro tempo 1 para o Corinthians 0 para o Flamengo Bola rolando no segundo tempo Pra Corinthians e Flamengo Sétima rodada do Campeonato Brasileiro Recebe com liberdade o Roger Faz o passe na frente Com a Buda Entra na área Bateu Soltou a bola do Diego Na sequência aparece o Fabiano Tira a bola da área Alivia o perigo Vai trabalhando a bola ali O Gustavo Nery Com o Roger Dentro da área Domina o Roger Na frente do da Silva Faz uma embaixada ali o Roger Tenta jogar pro Gustavo Nery Saiu mal ali o goleiro O toque Gol Abuda do Corinthians Na marca de 7 minutos Segundo tempo Olha o que fez o Roger Na sequência o toque do Gustavo Nery Saiu em falso ali o goleiro Diego E o Abuda na pequena área Mandou pra rede Vai tirar o lateral o Corinthians Jô limpou Bateu Pra fora Fabiano Oliveira Joga pra área Batida Linha de fundo Coríntios vai vencendo 2 a 0 Lá vai o Renato Bateu a bola Explodiu na barreira O toque do Leonardo Moura De novo Renato Rolou pro Geninho Batida do Fabiano Oliveira Marcação especial em cima Do Fabiano Oliveira Lá na área O Renato tenta o toque Pro Jean Ameaça arriscar de fora da área Bola explodiu no Geninho Jonatas Bateu de longe Fábio Costa Distância aí de 23 metros É mais uma boa oportunidade A barreira do Corinthians Está montada E outra vez vai tentar ali o Renato Ou então o Júnior É o Júnior quem bate A bola passa muito perto da trave Mas vai a linha de fundo Olha só Tomou pouca distância O Júnior E assustou ali o Fábio Costa Júnior Toca mais a frente Com o Fabiano Tenta partir pra cima E tocou Gol Fabiano Oliveira Do Flamengo Na marca de 28 minutos O Júnior meteu uma bola por cima Dos zagueiros Foi esperto O Fabiano Oliveira acreditou E tocou no ângulo Dois para o Corinthians Um para o Flamengo Flamengo se mantém vivo no jogo Sérgio Noronha Dois a um O David do Santos havia sido expulso Agora os dois times com dez Olha o Roger Entrando na área Vai descendo com perigo O Corinthians Gol Roger Do Corinthians Na marca de 32 minutos Segundo tempo de jogo Foi para a jogada individual Passou por dois Bateu com a perna direita Cruzado Vencendo o goleiro Diego O terceiro gol Corintiano em Mojimirim De novo pra você Por falar em contra-ataque Agora é o Flamengo Que vai chegando com o Júnior Ele limpou Bateu de fora da área Soltou o goleiro A pedida Gol Tom Flamengo Jean Aos 36 minutos Júnior arriscou de fora da área Soltou o goleiro Fábio Costa E o Jean na pequena área Escorou para o gol Diminui o Flamengo Sobrevive no jogo O time carioca Agora três para o Corinthians Dois para o Flamengo O Corinthians que vai chegando de novo No contra-ataque com o Jô Ele avança Chega na marcação O Júnior Baiano Bateu o Jô Gol De novo Jô Do Corinthians Na marca de 38 minutos O Corinthians marca o quarto gol De novo De novo no contra-ataque Na bola do Jô Ele levou a bola para o pé esquerdo Esperou a saída do Diego Escolheu o canto e fuzilou Daí ele O Sérgio da Silva Carvalho Apita o final do jogo Vitória do Corinthians Sobre o Flamengo O 4 a 2 O 4 a 2 O 4 a 2 O 4 a 2 O 6 a 2 O 5 a 2 O 5 a 2 O 5 a 1 O 5 a 3